Olá! Olá, pessoal! Oi, Alice! E oi, todo mundo que tá chegando! Bom, vou só fixar aqui o comentário. Tudo bem? Cris Bertolucci ensinando. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Cris e tô hoje aqui no Insta da Editora GG. Vou falar um pouco de mim, vou falar um pouco do que eu faço e eu vou dar uma aula de crochê pra todo mundo hoje. Já vou explicar também um pouquinho que eu vou ensinar, mas vai ser uma aula muito legal. Pra quem nunca fez crochê, eu acho que dá pra ir devagarzinho, assim, e vai conseguir aprender alguma coisa. Pra quem já sabe, eu acho que vai ser muito legal porque eu vou ensinar algumas técnicas boas, assim, tipo, de roupas também. Mas, enfim, meu nome é Cristiane Bertolucci, eu sou professora de tricô, crochê, macramê, arte-teixo, pesquisadora. Eu sou mestre em arte, em texto e moda pela USP e trabalho com tricô. Na verdade, eu trabalho com tricô há muitos anos, desde 2006, foi meu primeiro trabalho oficial. Mas faço tricô desde os oito anos de idade, faço crochê desde os dez anos. Sempre foi um interesse que eu tive muito. Faço amigurumi há muito tempo e foi super legal conhecer a GG também porque foi pela GG que eu comecei a aprender bastante sobre o editorial. Eu faço algumas revisões de traduções da GG. Hoje em dia eu faço até algumas traduções pra eles também. Principalmente de livros incríveis como da Mola Mills. Eu não sei quem já teve, já conseguiu ler algum livro da Mola. A Mola é incrível. Quem já fez curso com ela deve saber também. A Mola é incrível. E os livros da Mola estão disponíveis pela GG também. E é muito legal porque a Mola conta uma história, ela ensina técnicas. Tem até um caderninho, que é um caderno pra desenvolver seu próprio gráfico. Ela ensina umas técnicas que são, tipo, nada novo no crochê, mas a maneira como ela cria em cima disso é que faz completamente diferente. E também da Pica-Pau, né? Da Ian, Ian Shendel, que é uma artista de amigurumis, né? Que ela tem o livro A Banda do Pica-Pau. É um livro super lindo de amigurumis. Quem conhece amigurumi sabe que amigurumi é uma técnica super legal de crochê. Nada novo também. Eu acho que o que eu vim trazer hoje também é isso. O crochê não tem nada de diferente. Nada do que eu vou ensinar é diferente. São pontos que a gente conhece. O que faz a diferença são as técnicas. Então, eu vim ensinar algumas técnicas diferentes, principalmente porque, como eu sou formada em moda, uma das coisas que todo mundo sempre pergunta é, tipo, roupa? Como que eu faço roupa? Às vezes eu não gosto. Tipo, são só peças rendadas. O que a gente pode fazer com um crochê que seja diferente? Então, eu vim mostrar algumas coisas pra vocês. Vou mostrar dois pontos de crochê. Como eu sou professora de tricô também, eu gosto muito de tricô. Eu vou mostrar pra vocês pontos de crochê que imitam um pouco de tricô. Principalmente agora que o inverno tá chegando, que a gente vai ser capaz de fazer uma gola. Vocês conseguem fazer uma gola, um cachecol. Esse ponto, na verdade, a gente vai conseguir fazer só uma gola. Mas vocês conseguem fazer também cachecol, conseguem fazer o que mais? Pode fazer blusas, várias coisas, tipo poncho. São técnicas simples, mas que são super legais de aprender. A aula vai funcionar mais ou menos assim. Eu não vou tá vendo muito vocês. Eu vou, na verdade, virar a minha câmera e vou mostrar com as minhas mãos como fazer. Se eu mostrar aqui, acho que não vai ser tão útil. Então, eu vou virar a câmera. A maior parte dessa live vai ser a minha mão, não muito eu. Mas daqui a pouco eu volto a câmera pra gente conversar um pouquinho, tá bom? E espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem da aula. Quem tá sem material, eu vou falar um pouquinho de materiais também que a gente pode, que a gente precisa pro crochê. Como essa live vai ficar gravada também, vocês podem assistir outra hora e podem aprender também um pouquinho. Nada de, como eu disse, nada de complicado. Vou falar também algumas coisas de medidas, como escolher materiais. Tudo isso a gente vai conversando. Se não, deixem suas perguntas, né? Depois que eu terminar a aula, eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Então, vou virar a minha câmera, tá? Vocês vão falar com a minha, vocês vão ver a minha mão hoje, muito mais a minha mão. Não faço a unha, então não esperem uma unha muito bonita, tá bom? Desculpa. Mas, vocês vão ver muito mais a minha mão e essas explicações que eu vou dar, tá bom? Então, vamos lá. Um pouquinho de teto pra vocês. E foi. Então, aqui eu já deixei alguns materiais, já deixei algumas coisas prontas pra gente fazer a nossa aula. Bom, principal que a gente vai precisar. A gente vai começar fazendo... Ih, ó, apareceu até uma abelha pra fazer a aula agora. A gente vai começar fazendo esse ponto, que é um pontinho canelado bem simples. A gente vai usar os pontos correntinha e ponto meio alto. Na verdade, pros dois pontos que eu vou ensinar, vou tirar a minha gola até, pra que você... Depois a gente vai fazer esse outro ponto, tá bom? Então, é... Algumas pessoas dirão... Opa, quase caiu. Algumas pessoas dirão que isso aqui é tricô, gente. E não é não, é crochê. Eu vou ensinar pra vocês como fazer um crochê que imita um tricô. Peraí que eu vou baixar aqui um pouquinho. Perfeito, pra não cair. Então, pra fazer esse ponto, o que a gente vai precisar? Uma agulha e um fio. E quando a gente trabalha alguma coisa reta, a primeira explicação que eu vou dar pra vocês é a gente vai aprender esse ponto que a gente pode fazer peças retas, tá bom? A gente pode fazer um cachecol, pode fazer uma manta. Uma manta que é linda, tem uma manta na novelaria, uma das lojas de fios que eu trabalho aqui em São Paulo, que eles têm uma manta que é a manta do tempo. Cada dia, cada previsão do tempo, a gente faz uma linha de uma cor. Então, a gente faz uma legenda, tipo assim, rosa é dia de sol, amarelo é dia nublado, azul é dia de céu azul. E aí, cada dia, a gente faz uma linha dessa manta. E eu gosto de, pra quem não faz tricô, fazer esse ponto aqui, que ele imita um tricô, mas com o crochê. Então, esse é um ponto que a gente consegue fazer. Tanto um cachecol na largura e a gente vai crescendo, quanto a gente consegue fazer um cachecol no comprimento e trabalha só a largura dele e que fica super lindo em listrado. Não consegui fazer uma ideia listrada, mas acho que tô dando essas ideias pra que vocês também criem. Primeira coisa, a gente vai pegar nosso fio. Ah, outra coisa que é legal pra quando estamos trabalhando reto e estamos aprendendo, marcadores. Dois marcadores, que a gente vai colocar cada um em uma ponta do nosso trabalho, tá bom? Agulha. Esse é um fio pra uma agulha mais ou menos cinco. Quando a gente vai fazer uma peça de roupa, uma coisa que acontece muito com o crochê é que o crochê, ele deixa a nossa peça muito mais dura. Então, eu geralmente gosto de fazer crochê usando uma agulha mais grossa. Por exemplo, se esse é um fio pra uma agulha quatro, eu gosto de fazer usando, ó, uma agulha seis. Pro nosso trabalho. Pra quê? Pra que ele fique mais leve, tá? Nossa primeira parte vai ser fazer a nossa correntinha. Deixa eu tirar esse daqui pra ficar foco na minha mão. Pronto, focou na minha mão, tá ótimo. Primeiro passo é a nossa correntinha. Eu vou colocar o fio no meu dedo e vou deixar essa parte mais curta do fio pra minha frente. Vou entrar, ó, como se fosse contra o meu dedo e vou torcer. Primeiro ponto sempre muito difícil, tá? Não tenho como melhorar muito isso pra vocês. Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma laçada. É super importante segurar a laçada que tá na agulha e puxar sempre com o meu gancho virado pra baixo, ó. Puxei e fiz minha primeira corrente. Corrente é isso. Laçada, puxa. Laçada, puxa. Notem que eu não tô apertando, eu não gosto de ponto apertado. Tricô é tipo música, a gente tem que ter ritmo. E o importante é ter sempre o mesmo ritmo, mesmo que seja ele... O crochê, desculpa. É, o crochê tem que ter sempre ritmo. Ele tem que ter um ritmo, nem que seja ele um ritmo mais largo, ó. Eu tô deixando mais larguinho. Mas, sempre esse ritmo... Sempre manter esse ritmo aqui, ó. Sempre o mesmo largo. No início, com certeza, vocês vão começar fazendo o crochê e vão deixar um ponto mais largo, um ponto mais justo. Um que vai ficar aqui, outro que vai voltar ali. Como eu disse, é ritmo. E ritmo a gente só alcança com bastante... Tem, com bastante prática, tá? Mas, ó... Cada laçada que eu dou, estou fazendo uma corrente. Não tem um número de correntes necessárias, assim, pra fazer. Como eu tô ensinando a técnica. Mas, por exemplo, vocês querem começar por um cachecol? O que que é legal? A gente medir... Tem aqui minha fita métrica. Opa! O legal é a gente medir, mais ou menos, 20 centímetros. Então, ó... De correntes. Posso fazer mais um pouquinho. 20 centímetros é um tamanho bom de largura pra um primeiro cachecol. Aqui, acho que eu até passei. Se eu passei, tudo bem. Vou colocar meu primeiro marcador. Ó, tenho aqui um marcadorzinho. Pode usar clips, pode usar grampo de cabelo, qualquer coisa. Tá? E vou colocar... Aqui, ó. Na minha primeira corrente. A minha corrente nunca é esse ponto que tá na minha agulha. Ela é sempre... O de baixo. Tá bom? Pra fazer o ponto meio alto, eu vou pular duas correntes só pra começar. E vou começar a partir dessa correntinha aqui, fazendo ponto meio alto. Que eu dou uma laçada. Entro no meu ponto. Puxo mais uma laçada. Pra ficar com três laçadas na minha agulha. E aí, vou laçar. Matar essas três. Laço. Entro na próxima corrente. Quando eu pulo, eu pulo só pra começar, tá bom? Deixa eu puxar mais um pouquinho de fio. Laçada. Entro na corrente e puxo. Laço. Passo três. Laçada. Entro e puxo. Esse é o nosso ponto meio alto. Ele é um ponto intermediário entre o ponto baixo e o ponto alto. Todas essas explicações, vocês encontram nos dois livros que... Nos três livros que a GG tem de crochê. Que eles vêm já com uma explicaçãozinha básica de como começar também. Mas aqui eu vou dar... Essa explicação. Laça, entra no buraco, puxa uma laçada pra ficar com três. Laça e passa as três de uma vez só. Quando vocês vão passar essas três laçadas, tomem muito cuidado pra não passar uma por dentro da outra, ó. Essa quarta laçada, ela tem que passar por dentro de todas. E também muito cuidado. Esse buraco que tá bem grande e atrativo é, na verdade, o ponto que vocês já entraram. Aí, eu vou botar mais pra cá, porque meu tripeca é cair, gente. Vou botar aqui. Então, ó. Puxa. Laço. Entro, puxo. Passo três. Laça. E puxa. Passa três. Então, ó. Esse buraco bem grande é o que vocês já entraram, ó. Ele tá com a raiz do nosso ponto. Quero entrar no seguinte. Puxo. Laço. Entro, puxo. Pra quem nunca fez crochê, eu diria, comecem treinando bastante corrente, tá? Façam muitas correntinhas pra treinar. Até porque o crochê tem uma vantagem muito grande, que é o Ctrl Z. Se vocês erraram qualquer coisa no crochê, ó. Puxou, desmanchou. Pegou o ponto aqui de volta. E olha, continua. É o melhor Ctrl Z das técnicas manuais. Porque no tricô a gente chora, no bordado a gente chora. Porque no bordado, mais ou menos. É, mas chora sim. No crochê é só puxar e desmanchar. E se a gente tá insatisfeito, só puxar e desmanchar tudo. Nada como começar de novo. Então, laço. Vou até o final da minha corrente. Cheguei aqui no último. Terminei, então, minha primeira carreira de ponto meio alto. O que que eu vou fazer? Pra começar uma nova carreira, eu vou fazer mais duas correntinhas. Vou marcar minha segunda corrente. Já vou explicar por que que a gente tá colocando esses marcadores, ó. Tem um marcador aqui e a gente tá colocando o marcador aqui. Já vou explicar. Então, terminando dessa carreira, o que que eu vou fazer? Vou fazer essas duas correntes. Vou virar meu trabalho. E vou começar de novo. Vou começar desde a minha primeira correntinha aqui, ó. E pra fazer esse efeito canelado, qual é o truque? Fique aqui, o marcador. Qual é o truque? Vou pegar só o fio de trás... Do meu trabalho. Notem que é importante pegar o fio de trás. Às vezes a gente pensa, ah, vou pegar o fio da frente que tá mais fácil. Mas ele não vai fazer esse efeito. Esse efeito só acontece... Ó. Quando a gente pega o fio de trás. Laça. Pega o fio de trás e puxa. Laça. Pega o fio de trás e puxa. Laça. Pega o fio de trás. Ó. Ponto meio alto. Pra quem quer fazer, por exemplo, uma colcha colorida, um cachecol colorido. É legal fazer a cada duas carreiras. Um cachecol que é lindo, como a gente adora cachecol com franjas, é começar a fazer cada carreira dele numa cor diferente. E quando arremata e começa com uma cor nova, já deixa essa cor como um pedaço da franja também. E como eu disse, vocês podem trabalhar tanto a largura, quanto o comprimento. Pra fazer um cachecol. Pra fazer um cachecol. E aí, principalmente quando a gente tá começando a fazer crochê. Cheguei aqui no final. Então, como eu sei que esse é meu final? Toda vez que a gente começa uma carreira de crochê, a gente começa com duas correntinhas, né? Sempre essas correntes são pra dar a altura do nosso ponto. Nosso ponto tem essa alturinha. Se a gente começa direto com o ponto meio alto, essa alturinha não fica legal, não fica o acabamento legal. Então, a gente sempre começa com duas correntes. Lá quando eu comecei, depois da minha correntinha, eu pulei duas correntes. Lembram? Eu comecei na terceira. E coloquei um marcadorzinho aqui. Pra quê? Pra que eu saiba que, ó, ainda tinha um ponto aqui, cheguei aqui, acabou a minha carreira, tá bom? Então, vou fazer duas novas correntes. Vou pegar esse marcador e vou passar. Lembrando, esse pontinho que tá aqui não é a minha primeira corrente. Minha primeira corrente perto da agulha é essa aqui. Pronto. Comece de novo fazendo a mesma técnica, ó, pegando sempre o fio de trás. Pra saber qual é o fio de trás, ó, sempre olhem por cima. Não precisa olhar sempre só de frente do nosso trabalho. Pode olhar também por cima. E... Vou crochetando. Sim, Vitor, os marcadores são sempre incríveis. Eles são os melhores amigos do crochê, pra gente saber. De qualquer técnica, né, do crochê, do tricô, do macramê, eles são sempre ótimos pra gente saber onde estamos. Aqui, puxei, lancei, entrei, puxei. Vou fazer um pouquinho mais rapidinho pra chegar no fim. Aqui, eu comecei, por exemplo, um cachecol, né, com 20 centímetros. Há dúvida que não quer calar. Qual é o melhor tamanho de cachecol, né? O melhor tamanho de cachecol é a altura da pessoa que vai usar. Então, por exemplo, eu tenho 1,81m de altura, eu vou ter que fazer esse cachecol com 1,81m de altura. Como estamos em maio, estamos muito perto do dia dos namorados, eu queria deixar um aviso muito importante. Nunca façam cachecol pro namorado ou pra namorada, gente. Só depois de casar, porque acaba namoro. São fatos cientificamente comprovados. Nunca façam. Então, sei que é bem legal a gente aprender, tipo, nossa, tô aprendendo a fazer cachecol, vou fazer não. Não vão fazer não. Esse ponto é um ponto, por exemplo, um ponto canelado, que dá pra fazer um gorro. Vale fazer gorro? Vale. Nunca façam o cachecol, por favor. Ó, cheguei aqui no final. Tô aqui, aqui tá minha corrente, então aqui eu já não vou trabalhar. Vou fazer, então, duas correntes. Tiro esse marcador. E remarco aqui. E vou simplesmente trabalhando esse meu ponto. Olha como ele já tá aqui. Então, eu tinha o outro trabalho que a gente já começado. Olha, esse ele é um tamanho. De um tamanho mais ou menos. E esse é um tamanho, como eu disse, 20 centímetros mais ou menos, é um tamanho pra cachecol. Se a gente vai fazer uma gola, eu gosto dela um pouquinho mais compridinha. Tipo, essa que eu tava usando antes. Deixa eu ver se ela tá... Acho que essa tá com 20 também. Mas eu geralmente gosto de uma gola um pouco mais comprida. Eu gosto de uma gola de mais ou menos 40, 45 pra ela ficar dobradinha. Então, esse é o primeiro ponto que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Esse é o ponto... Esse é o ponto canelado simples. Ele é um canelado que só funciona quando a gente tá trabalhando um crochê reto, tá? Não funciona se a gente for trabalhar circular. Tem que ser quando a gente trabalha no reto. No circular, a gente até consegue fazer uma carreira pegando o fio de trás e uma pegando o fio da frente. Mas ele não fica com esse efeito tão bonito que é, ó. Parece que a gente tem aqui, ó, um pontinho meia e um pontinho tricô. Exatamente como é o nosso tricô. E ele fica elástico também. Tá vendo? Ele fica também bem elástico. E agora vamos pra esse ponto. Esse ponto, invejosos dirão que é de tricô. Mas não é não. Desculpa, meu tripé não tá querendo ficar hoje. Vou pegar aqui meu fiozinho. Gente, termina namoro porque termina namoro. Adoraria saber também por que que termina namoro um cachecol. Mas termina. Tenho muitas histórias pra contar. Posso escrever um livro sobre histórias de namoros que acabaram com cachecóis. Mas não se faz. Não façam, por favor. O máximo que eu posso dizer pra vocês é Tenho muitos casos para contar de pessoas que se deram muito mal. Então, eu acho melhor sempre não façam. Porque não sei. Agora aqui. Vou mostrar pra vocês, então, esse outro ponto, né? Que também fica um canelado. E esse é um ponto que só funciona se a gente trabalhar um crochê circular. E como que a gente vai trabalhar esse crochê circular? Eu vou fazer um número de correntes. A largura desse cachecol aqui, eu acho que ele tá com 25, 26, não. Tá com 30, tá com 60. Mas, geralmente, eu gosto de 45, 47 de largura. Pra fazer uma gola bem gostosa, que fica bem apertadinha no pescoço. Eu sou mais dessa gola que fica mais apertadinha. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Quem gosta daquela gola que dá aquela torcida, pode fazer com 1 metro, 1 metro e 20 também. Fica uma gola super legal. Vou mostrar, então, como a gente faz o circular. Eu vou fazer um número de correntes, que vai dar a minha largura. Aqui eu não vou fazer a largura inteira pra... Também, que eu quero ensinar a técnica. Pra gente não perder tempo, porque a gente só tem uma hora. Uma hora é muito pouco. Instagram tem que liberar mais. Bom, eu tenho a minha corrente. Eu vou cuidar pra que a minha corrente esteja toda retinha. Tá? Vou vir aqui na primeira correntinha que eu fiz. Ó. E vou começar fazendo um ponto meio alto nela. Opa, peraí, que a primeira sempre é mais chata. É o meio alto de novo? É, gente, eu sou muito fã do ponto meio alto. Pra fazer trabalhos de tricô. Porque eu acho que ele fica um trabalho fechado, mas não duro, como o ponto baixo. E leve, mas não tão aberto quanto o ponto alto. Então, ó. Vou entrar aqui. Uma volta inteirinha de ponto meio alto. Deixa eu tirar essas coisas daqui, porque elas tiram o foco do meu celular. Desculpa, gente. Ó. Então, tô vindo aqui. Opa. Então, eu vou fazer uma volta inteirinha. O Vitor tá certo, gente. Não, é melhor não arriscar fazer cachecol. Não existe explicação, mas é melhor não arriscar. Vou vindo aqui. Fazendo mais uma volta de ponto meio alto. Opa. Opa. O legal é que a gente aprende a vida inteira que o crochê, ele é feito com linha. Que a gente só faz crochê com fio fino e tudo. Eu acho que hoje em dia a gente pode fazer crochê com qualquer fio. Eu só não gosto de fio muito atrabalhado, porque ele é difícil de desmanchar. Mas eu gosto de trabalhar qualquer tipo de fio. Como vocês podem ver, eu tô usando lãs pra ensinar pra vocês. Então, dá pra fazer um cachecol de lã pra ficar mais gostosinho agora pro inverno. Uma gola de lã. Eu amo golas. Um bom presente pra... Vocês já podem começar a aproveitar a quarentena e pode fazer todos os presentes de Natal. Todos os presentes de aniversário pra todo mundo até o fim do ano. Porque é uma gola fácil e rápida. Um seriadinho aqui, ó. Já foi uma gola, gente. Um ou dois episódios de um seriado. Fica só mexendo a mãozinha aqui, ó. Tchic, 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 tchic. Bom, tô chegando aqui no meu final. Quando a gente trabalha crochê... Ah, marido pode. Marido pode. Namorado não pode. Ó, quando eu chego aqui no meu final, o certo no crochê é sempre a gente colocar um marcador pra saber. Esse ponto em si, a gente não precisa de marcador, não precisa de nada, tá bom? A gente vai trabalhando ele direto, sem pensar, tá bom? Então, não precisa marcar, não precisa saber quando é o início, pode acabar a qualquer hora, tá bom? E aí, o que a gente vai ter, ó? Eu tenho aqui o meu pontinho da corrente. E aqui atrás, ó, eu tenho esse lacinho muito engraçado. E é aqui atrás, atrás da minha corrente, tenho os dois fios da corrente. É aqui atrás da minha corrente que eu vou trabalhar, ó. Tem a minha correntinha e aqui atrás... Ó, que eu vou puxar o meu ponto. Então, nesse ponto, eu não vou olhar aqui por cima, eu vou olhar como se fosse atrás do meu crochê. Ó. Pra ir formando esse ponto. Vou terminar mais uma carreirinha pra mostrar pra vocês. Ó. Como a gente vai trabalhar, ó. Pegando sempre... Tenho, então, minha corrente, eu vou pegando esse fio aqui atrás. Como eu disse antes, esse é um ponto que funciona só no trabalho circular, tá? Não funciona no trabalho reto. A não ser que vocês queiram arrematar todas as carreiras, deixar franja, sabe? Como eu tinha falado antes, tem que arrematar todas as carreiras e começar sempre do mesmo lado. Porque a gente tem que trabalhar exatamente esse lado. E ele só existe quando a gente trabalha circular, porque a gente tá andando sempre na mesma direção do ponto. Fez sentido? Quero chegar no fim da primeira carreira, pra mostrar pra vocês que ele já tá um ponto lindo. Eu já amo. Mas é a partir da terceira carreira que ele fica aquele ponto idêntico ao do tricô. E o que eu tinha falado antes, eu deixo meu ponto bem largo, né? Eu gosto de um ponto mais largo. Então, procurem deixar um ponto largo, assim. Não é o ponto justo que deixa um trabalho bonito. É o ponto com ritmo. Então, se vocês têm sempre o mesmo ritmo, mais justo, mais largo, não tem problema. Mas eu gosto de deixar meu crochê mais largo também, porque é isso. Como é gola, é um trabalho mais leve mesmo, porque é uma gola. A gente não quer que ela fique apertadinha, né? A gente não quer que ela fique muito dura. Ó, voltando. Cheguei aqui na minha terceira carreira, olha como ele começa a ficar diferente, ó. Entre a primeira e a segunda, ele já fica esse ponto... Diferente. E é esse ponto, então, que vai formar... Esse trabalho mais... Esse trabalho que imita um tricô. Como eu disse, invejosos dirão que a gola de vocês é de tricô, mas não. Ela é de crochê. Então, sempre pegando esse ponto aqui atrás, ó. Fazer mais uma carreira pra mostrar pra vocês como ele fica. E, na verdade, é pra fazer tudo, né? Se a gente tá pra fazer cestos de crochê, por exemplo, que a gente faz, a gente pode fazer um cesto de crochê e faz todo aquele fundo do crochê, né? Como a gente faz o fundo de amigurumi. E depois segue ele fazendo esse ponto. Ele vai ficar um cesto que vai parecer, tipo, todo trançado mesmo, né? Eu gosto muito disso, de pegar uma técnica e explorar ela em tudo que a gente consegue fazer, sabe? Pô... Ai, vou tentar fazer uma blusa com essa técnica. Eu vou tentar fazer uma almofada. Dá pra fazer a almofada? Dá, porque a gente faz a almofada aqui, essa largura, por exemplo, eu tô usando uma largura menor, mas eu posso fazer isso na largura da minha almofada e ir trabalhando e depois eu só fecho, só costuro ela embaixo. O que mais que eu posso fazer? Posso fazer roupas? Posso, já falei roupas. Posso fazer... Vou mostrar como que a gente faria ela se fosse um cachecol aberto. Eu acho um ponto super gostoso, super prático. Eu gosto de pontos assim também. De vez em quando eu gosto de pontos assim que eu não penso, sabe? Fico só assistindo seriado e... Não tô vendo nada. Tipo, não tô pensando. Gosto de mexer a mão sem pensar muito, às vezes. Mas gosto também de coisas mais complexas e complicadas. Gosto de fazer aqueles jacars lindos que a Mola Mills ensina, sabe? Eu adoro. Ó, aqui cheguei, então, na minha terceira... Na minha quarta carreira. Mas é isso, cada carreira, ela vai se grudando, praticamente, com a carreira superior. E é assim que vamos ter esse ponto, essa gola, ó. Aqui é uma versão mini, uma versão pequenininha que eu fiz, mas praticamente da mesma peça. Olha só. Então, vocês podem fazer com qualquer fio. Não é uma técnica que tem um número exato de pontos, não tem nada disso. Ela pode ser feita em qualquer fio. Vocês podem fazer ela listrada também. Ela é uma técnica super prática. Aproveitem pra fazer muitas golas. Eu vou mostrar, então, última... Última técnica. Vou pegar aqui outro fio azul. E vou mostrar, então, como que a gente faria... Essa peça, se ela fosse reta... A única maneira que a gente tem de trabalhar esse ponto, se ele for feito retinho... Deixa eu achar a ponta do meu outro fio, só um pouquinho... É, os nós se formam, geralmente, quando a gente está ao vivo. Se a gente não está ao vivo, nunca tem nó. Mentira, sempre tem nó. E quando vocês têm nó, o que vocês têm que fazer? É pensar numa fofoqueira. Tenham sempre uma fofoqueira de estimação... Para os nós de vocês. Pronto. Minha fofoqueira me ajudou muito. Aqui. Vou, então... Vou fazer algumas correntinhas. E vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse ponto... Se eu fosse trabalhar numa agulha reta. Fiz aqui algumas correntes. Vou pular duas correntes. Vou entrar na terceira. Nem marcador eu estou colocando, ó. É um ponto ótimo. Nem marcador. Venho aqui, continuo. Estou chegando aqui no fim da minha primeira carreira. Então, esse é o segundo ponto. Como que... Eu vou trabalhá-lo... Numa agulha reta. Cheguei aqui no final. Vou cortar meu fio. Vou arrematar meu trabalho. Tá? E aí, volto aqui para o início. Porque eu sempre tenho que estar com as minhas correntes me olhando. Então, eu volto aqui para o início. Entro atrás do meu primeiro ponto. Puxo duas correntes para dar a minha altura. E começo daqui fazendo o ponto meio alto, ó. E aqui, o que eu diria é... Trabalhem com as adversidades, né? Vou deixando esses fios aqui como se fosse uma franja também. Posso fazer colorido, né? Posso fazer uma cor só, colorido. Então, é uma boa ideia também para quem quer fazer um cachecol. Eu gosto de pensar muito nesses fios, nesse ponto em cores também. Mas, olha, também já vai ficando aquele mesmo ponto. O único chato é isso. Todas as carreiras a gente tem que arrematar e começar de novo. Arrematar e começar de novo. Aqui. Cheguei no meu final. Opa. Cortei. Arrematei, mas não cortei direito. Cortei. Cortei. Ai, ai, ao vivo, gente. Ao vivo tudo dá errado. E, de novo, venho aqui no primeiro ponto. Puxo meu fio. E recomeço. Para sempre começar na mesma direção. Nunca virar meu trabalho. Ó. Tcharam! Temos ele, ó, redondo, temos ele reto e temos, então, o nosso canelado também. Algumas ideias para vocês começarem a produzir. Gostaram? Sim. Eu vou voltar a câmera para mim. Deixa eu tirar a câmera. Depois de trabalho. E vou virar a câmera. E aí, gostaram de aprender alguns pontinhos? Eu sei que foi tudo muito rápido. Eu sei que foi muito rápido de mostrar para vocês, mas era o que a gente queria. A gente só tem uma hora de aula. Uma hora de aula tem que ensinar muita coisa. Em pouco tempo, essa ansiedade. Mas vocês sempre vão poder voltar para essa live, assistir quantas vezes quiser. Quem quiser aprender, está aí. Quem quiser aprender também tem todas essas técnicas nos livros que a Gegê tem, que eu falei agora há pouco. Olha, já tem gente trabalhando. Nossa, eu fico super feliz. Vou responder, então, algumas perguntas que eu sei que rodaram por aqui. Qual a importância de literaturas customizadas para o seu público? E tem algumas reações sobre isso? Então, é muito legal. É muito difícil de achar literatura especializada em tricô e crochê, macramê. Em português, né? Eu acho que quem faz há muito tempo sabe que, assim, se tu entra num site de, sei lá, numa Amazon, por exemplo, americana, digita lá knit, que é tricô, tem 20 mil. Não é mentira, tem 20 mil títulos. E no Brasil, a gente tem tão poucos, né? Então, é realmente muito importante, porque existe uma cultura muito forte de tricô e crochê no Brasil. A gente tem muitas revistas, a gente tem muitas marcas, tudo isso, tem muitas lojas. E ainda temos publicações, principalmente de livros, ainda é muito pequeno. A gente tem muita publicação de revistas, né? Temos a internet, que é um mundo maravilhoso, que nos deixa explorar tudo. Mas a gente tem muita coisa ainda que é inglesa ou outras línguas, russo, né? A gente tem essas russas que são malucas e criam técnicas também. Então, acho que é super importante. Principalmente para a gente disseminar esse conhecimento de maneiras diferentes. Como eu disse, a Mola Mills, que pega uma técnica, que é uma técnica que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas ela transforma em produtos, ela transforma em ideias que abrem a cabeça de todo mundo. Então, é super importante que a gente tenha, é super importante também que a gente apoie quem faz esses designers que criam essas revistas. Tipo, por exemplo, a Pica Pau e Ian, gente. Quem já viu, sabe, assim, a criação. E como eu traduzo, eu faço essas traduções de livros, eu me sinto amiga dessas pessoas. E assim, ver elas contando as histórias de como elas criam, de como elas chegam em cada ideia, assim, é super inspirador até para quem quer criar também. Então, quanto mais a gente apoia e quanto mais a gente também se especializa, né? Eu faço crochê desde os meus 10 anos de idade. Então, já são 16 anos fazendo crochê. E até hoje eu aprendo. Tudo, tem técnicas, mil técnicas. Essa técnica de fazer um cachecol eu aprendi há muito pouco tempo. Então, e eu gosto de aprender uma técnica e, né, vai, como que se diz, aperfeiçoando, testando em coisas novas. Isso que eu mais gosto, que eu acho que é a verdadeira criação. O Vitor perguntou qual a recomendação para quem está começando. Estou começando pelo crochê adorando, mas ainda não tenho mão boa para segurar o trabalho. O crochê é a melhor opção? Vitor, eu acho, eu acho, sempre achei isso. E aí veio uma explicação muito técnica. Deixa eu só beber uma aguinha. Eu sempre gosto de ensinar o tricô primeiro e depois passar para o crochê. Por mais que eu saiba que, quando as pessoas aprendem crochê, elas não querem mais saber do tricô. Eu amo tricô e, para mim, é muito triste saber que as pessoas abandonam o tricô depois de aprender. Mas existe uma explicação da antroposofia para isso. Quando a gente faz tricô, é bom porque a gente sempre, a gente usa mais ou menos as duas mãos na mesma posição. Apesar de elas trabalharem de maneiras diferentes, elas estão na mesma posição. E elas vão fazendo movimentos muito similares. Quando a gente faz crochê, a nossa mão fica em posições completamente diferentes. E a nossa mão faz coisas diferentes também. Então, o legal é, para criar uma coordenação, começar com o tricô e, depois, evoluir para o crochê. Mas, tu já está fazendo crochê, vai tempo mesmo. Nada como um dia após o outro. Nada como um treino após o outro. É assim que a gente vai chegando mesmo. É assim que a gente chega lá no crochê. Treinando, testando, testando, treinando, pegando. Eu faço há muito tempo. Então, eu acho que, como eu aprendi muito nova, eu já tenho a mão bem segura de como fazer. Mas, é treinando mesmo. A live vai ficar salva? Sim, ela vai ficar salva aqui no Instagram da GG. Vocês podem entrar aqui depois. Essa aula vai estar salva no IGTV da GG também. Então, não se preocupem. Está aqui. Não pegou o ponto. Olha, pode treinar bastante depois. A Sica queria muito referência sobre modelagem em crochê. Modelagem em crochê, eu acho complicado por uma questão. A modelagem em crochê, quando a gente faz a modelagem, o que acontece? Quando a gente faz a modelagem em tricô, por exemplo. A gente faz uma amostra e aí segue essa amostra e tal. O que eu acho mais complicado do crochê em si? No crochê, a gente faz o ponto no ar. Não sei quem já teve essa experiência de fazer sapatinho de bebê, que tu faz sapatinho num dia que fica três meses e no dia seguinte ele fica recém-nascido. É mais difícil manter uma constância de pontos. Assim como é mais difícil, é que todo mundo tenha a mesma constância de pontos. Então, modelagem eu acho um pouco mais difícil do crochê, exatamente por isso. A gente não tem constância de pontos. Porque a gente faz o ponto no ar, né? Por mais que a gente tenha uma agulha para apertar o ponto, o nosso ponto, as nossas laçadas são feitas no ar, diferente do tricô que os pontos ficam na agulha. Então, a modelagem, ela é um pouco mais chata de se fazer. O que eu acho legal? Para quem quer aprender modelagem em crochê, é pegando modelagem de peças de roupas mesmo, e ir trabalhando em cima dessas modelagens. É a melhor maneira. Ou pegar mesmo uma receita e vai testando até chegar nela. Mas o que eu acho é isso. É um pouco mais difícil porque a gente não tem constância de ponto. E mesmo assim, tipo, se for fazer uma produção em crochê, por exemplo, 20 pessoas não vão fazer o mesmo tamanho de peça. Porque 20 pessoas têm 20 pontos diferentes. O crochê é um pouco mais difícil de chegar nisso. Mas, é possível. Eu acho mais legal partir para a experimentação, pegar uma modelagem de peça de roupa mesmo, ir testando, sempre deixando um pouco maior. E vai muito no erra, volta. Como eu disse, o Ctrl Z do crochê é muito mais fácil. Então, errou, voltou, errou e voltou. O Vitor, se eu dou cursos online? Dou. No meu IGTV, eu tenho um básico de tricô. E eu tenho também pelo Hotmart, um curso de blusa em agulha circular. Para quem sabe, o básico de tricô, eu ensino a fazer, só sabendo o ponto meia, o ponto tricô e como colocar os pontos na agulha, eu ensino a fazer uma blusa sem costura. Quer dizer, com uma costura, talvez, mas quem quiser pode, consegue fazer sem costura. E consegue fazer essa primeira peça. Eu acho que já são umas 15 alunas que já terminaram a primeira blusa. É uma técnica que se chama top down, que começa de cima para baixo. Para quem conhece tricô e crochê, sabe o quanto é chato fazer a frente de uma blusa, fazer as costas de uma blusa, fazer as duas mangas e depois costurar tudo e fazer todos os arremates. Essa peça eu ensino ela inteirinha, do início ao fim. Está lá no Hotmart, está lá também na bio do meu Instagram. A Ad disse que estava aproveitando a quarentena para ensinar o marido a fazer crochê, porque acha mais fácil. Pode ser mais fácil mesmo, tem gente que pega mais fácil. Mas, para quem não consegue ter coordenação, muita gente se frustra muito fazendo crochê, porque não tem essa coordenação. Aí eu diria, começa pelo tricô, vai com calma, vai aprendendo aos poucos com o tricô. Pegou bem a maneira do tricô, assim, de tipo, de perder... Porque no início, gente, a gente perde ponto, a gente erra, a gente não sabe para que lado vai laçado, tudo isso. Super normal. Então, começa fazendo assim, está difícil para ele, começa pelo tricô. Mas, às vezes, a pessoa pega, às vezes, a pessoa, tipo, consegue e vai. Mas depende muito da coordenação de cada um. Muita gente reclama para mim, tipo, nossa, parece que eu tenho duas mãos esquerdas. Sim, quando a gente começa a fazer crochê, a gente tem cinco mãos. Mas, é um dia após o outro, a gente chega em duas mãos de novo, tá? A gente consegue voltar. Mas é isso, são vários movimentos, e a gente tem, tipo, a mão que segura a agulha, o dedo que segura, tensiona, e quando a gente faz, a agulha mexe, o dedo segura, a agulha puxa, tudo isso, ó, como eu disse, são duas mãos com movimentos diferentes. Mas, se ele está aprendendo, não desiste. Segue com ele em crochê, tá? Às vezes, é de pessoa para pessoa. Mas, como eu falei, para ensinar, eu gosto de ensinar primeiro o tricô. As pessoas aprendem o tricô, mas, quando elas aprendem o crochê, amiga, elas nunca mais querem saber de tricô. Porque o crochê é muito mais fácil de desmanchar, né? O tricô, às vezes, tem que começar tudo do zero. E no crochê, não, né? No crochê, a gente simplesmente, tipo, puxa um pontinho e começa de novo. E, mais alguma pergunta? Acho que aqui, a Sica falou que queria de modelagem, porque queria criar peças. Sica, pega a modelagem de roupas que tu já conhece, e aplica pontos de crochê. É a melhor maneira de começar a fazer. Tem uma regata que é super fácil, assim, tipo, uma regata mais simples. Começa por essa regata. Tem algumas pessoas, tem vários canais de YouTube que ensinam coisas legais, a Marie Castro. Eu ensino muito mais o tricô. Algumas coisinhas de crochê também. Mas, dá muito para aprender. Dá muito para experimentar. Eu acho que o crochê, ele também está muito aberto para essa experimentação. de pegar uma camiseta mesmo e vai fazendo em cima da modelagem dessa camiseta. Vai aprendendo a fazer a cava, diminuindo os pontos. Como que eu diminuo? Qual é a melhor maneira de diminuir? E, assim, YouTube, como eu falei, YouTube e internet estão aí para isso. Ou mesmo as publicações estão aí para isso, para nos ensinar a melhor maneira de diminuir, melhor ponto para ficar mais leve. Tudo isso sempre ajuda. Eu sou a favor de estudar ao máximo para chegar em alguns pontos. Gente, mais alguma pergunta? Falem mais alguma coisa que vocês queiram. E... Será que é isso? Pessoal, foi super legal estar aqui hoje. Uma hora sempre parece tão pouco. Mas... Oi, Sica. Demais. Muito obrigada. A Maria é ótima também. E muito legal estar aqui com vocês hoje. Lembrem-se de não fazer cachecol para o namorado. Acaba o namoro. Não sei porquê, mas acaba. Não façam. Só depois de casar. Depois de casar, pode. E... É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. E espero que vocês façam muito crochê. Espero que saiam muitas produções. Aproveitem para ficar em casa, né? A gente tem que todo mundo ficar em casa. Aproveitem para fazer novas coisas e aprender novas técnicas. Esse é o momento para isso. Eu estou aprendendo a fazer pão. E estou errando muito. A Keka sempre lembra da história do cachecol, né? Porque eu sempre falo em todas as aulas. Me diz uma aula que eu não falo de não façam o cachecol. Pessoal, muito obrigada. E... Quero ver muitos crochês por aí. E como eu disse, a aula vai ficar salva aqui no IGTV da... da... Editora GG. Tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais. Até mais.